Cuidado! Esse jogo contém muitas luzes, piscantes e barulhos altos. Jogue com cuidado! Onde estão as minhas leis? Gente morta! Ah, meu Deus! Eu estou tão assustado! Cafézinho! Blá, 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 blá! Olá! Oh! Hello! Nossa, esse é o tamanho dos melão, bicho! Hoje está um belo dia para mexer com gente morta, realmente! Olá! Quem é você? Bom dia! Olá! Ok! Ah! Tá bom! Para onde estou levando ele? Eu nem sei para onde estou indo! Ok! Vamos levar aqui o nosso doutorzinho para a casinha! Esse carinha... O que foi? Deixa eu abrir esses daqui! Oh! Olá! 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 Oh, senhora! Meu desprazer! Desculpa! Não era exatamente aqui que eu queria entrar! Perdão aí pela invasão! Então, os que não tem nome, não tem ninguém, né? Então, acho que isso aqui é para onde ele vai... Presuntinho Delícia! É sadia! Não sei! Não sei se é sadia! Por que vocês não me patrocinam? O que porra foi essa? O lugar aqui tem... Dinheiro para poder pagar os corpos? Eu não tenho como pagar a porra da luz? Vai tomar no rabo, hein? Ah! Nice! É um pro player aqui! Já vou começar a fazer o speedrun desse jogo! Quando terminar ele, eu vou fazer o speedrun! Vou ser a primeira pessoa a quebrar o recorde de speedrun de Mortar Assistant! Ok! Pronto! Pronto! Oi! E agora a gente pega ela, né? Ah! Ok! Yummy Yummy! Ok! Vamos ver você! Eu vou sair! Sim senhora! Vamos checar você! Eu não tenho meu clipboard! Ah! Está aqui! Clipboard! Ah! Ok! Ok! Tá! Então... O que eu vou fazer? Ah! Tá! Tem que anotar os negocinhos que ela tem aqui, né? Ok! A mãozinha está uma merda aqui, hein? Mas tudo bem! Mais uma outra aqui! Ah! Vai tomar no rabo! Não vou falar nada para você, hein? Pô! Ah! Que vacilo, velho! Arrumei o bagulho certinho! O cara vai lá e joga tudo para o ar, mano! Que falta de respeito! Ok! Ah! Acho que pegamos tudo, então! Não me engano! Se não me falha lá, Memorita! Vamos tratar de um copo que já está em decomposição? Mano! Sei lá! Joga no limão! Aí! Fax! Eu preciso registrar a cópia em frente! Ah! Tá, tá, tá! Ok! registrar a cópia em frente, então eles estão disponíveis se requeridos. Ah! Não! Espera! Entendi! Ah! Mas que coisa! Ok! Pega esse negócio aqui! Você para de mexer com a minha luz! Mas que inferno! Nossa! Não tem nada melhor para fazer da vida! Ah! Aí! Pronto! Agora a gente vai embalar ela! Metanol! Por que eu vou usar metanol? Porra! Porra que é metanol, inclusive! Falei metanol e lietanol! Opa! Ok! Ah! Sério mesmo? Ah! Que que... Ah! Mano! Na moral, velho! Comecei embal... Agora... Oh! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Oi senhora! Tá frio senhora! Oh! Senhora! Como é que... Que que a senhora fez senhora? Como é... Que que eu... Oh! Senhora! A senhora vai ter que estar morta! Se a senhora estiver viva eu sou demitido! Eu não posso continuar trabalhando! Ah! Mano! Oh! Que que... Ai! Oh! Quem é essa daqui agora, velho? Essa aqui é você? Essa aqui é o teu... O teu alter ego? Uau! Que filosófico! Puta... Ou então... Não! Na moral, velho! Preciso voltar pro trabalho! Ou! Nossa! Que... Que... Que beleza! Ah! Ainda suja a porra do meu chão, né? Que que eu faço com isso aqui? Deixa eu ver aqui no meu bloco de notas o que que é pra ser feito! Hum! Sacrificar crianças, mulheres e idosos... Para o orgulho de satã em cima da estrela! Ok! Ah! Beleza! O que que eu faço aqui, mano? Oh! O! 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 A gente Strike! O! Isso é 300 miligramas agora. Deixe-me saber se você tem alguma pergunta. Obrigada. Eu te agradeço muito. Eu tenho uma de você agora. Por favor. Eu te amo. Eu te amo. Desculpe. Você o matou. Não! O quê? Tá bom. Era eu? Eu tô morta? Eu sou fanta... Será que eu sou fantasma? Olá, senhora. A senhora voltou agora. Que bom, pelo menos não vou perder meu emprego. Tá, preciso de mais uma scalpel. Não, não. Volta aqui, volta aqui. Obrigado. Ah, entendi. Gostaria de falar mais alguma coisa. Dá só uma licencinha? Será que eu posso só colocar o outro aqui? Eu espero de verdade que você não quebre nenhum osso. Porque se quebrar vai ser problema pra mim. Tá, vamos lá. Oh... O quê? Deus te abandonou. Bom, evangélico. Bom, Deus. É, eu já entendi da primeira vez. Eu estou aqui. Também tô. Tá, realmente. Eu não queria que tivesse. Porque é meu trabalho aqui. Olá. Beleza, obrigado. Ao invés de você ficar mandando pra esse corredor, me ajuda aqui, na moral, cara. Terminar esse negócio aqui até seis da manhã, mano. Não sei onde tem o tubo não, meu senhor. É isso aqui? Ah, achei. Tá, então chega pra cá e coloca. Isso eu tenho gastura. Isso eu tenho gastura. Isso eu tenho gastura. Ah, o negócio já conectou. Que ótimo. Já foi metade do meu trabalho aqui. Coloque o negócio aqui. Olá. Oh, que delícia. Oh, cachoeirinha de morango. Olha o suquinho de melancia aí, meus amores. Olha, olha o ponche. Eu não sei se era pra parar. Ah, tem que remover. Nossa, eu tava deixando a alma dela ir embora com o negócio. Ok. Tira, tira. Ah, só se fechou magicamente, então. Suave. Ah, tá aqui. Achei. É claro, não posso pegar mais nada. Já joguei tudo aqui na minha mochila. Pronto. Muito obrigado. Pronto. Tá. Ok, já foi? Eu não posso usar isso aqui. Ah, aqui. Oh. O que que eu tô fazendo? Tá. Deixa ali. Tem que ficar com esse negócio. Ah. Tem que ficar com esse negócio. Tem que ficar com esse negócio. Ah, tá. O negócio ali tudo oscuro agora, pra ir pra lá. Coloque o pump cleaner into the embalming pump to clean it. Meu bendito limpador. Ah, é isso aqui, né? Tem que ir cleaner. Tem que ir cleaner, né? Tem que ir cleaner. Não, não é isso aqui não. Blah, 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 blah. Vou jogar um joguinho no computador enquanto isso. Ah, já? Ah, então tá bom. Então nem vamos jogar. Eu vou colocar um Fortnite maroto ali. Pedra idiota. Cobra até de morto. Ah, retorne o corpo para a sala escura. Ok, o Marlene. O Marlene, a gente vai levar você lá pra sua casinha. Tá bom? Agradecemos aí a cooperação de todos. Foi um trabalho muito bom. Foi um trabalho muito árduo. Eu vou falar pra você como é que eu pego você. Aí ó, pronto. Tá. A porta está aberta. As quatro reis estão marcadas a minha vinda. As ruas do Satan echo a minha reação. Ahn? Eu estou aqui. Ahn? 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 Eu não sou. Eu vou fazer mal. Eu, cara, não sou. Chora de bola. O cara não sou. Eu sofri aquele tanque mas o crime patético do morto! Veja para mim! Oh. Veja esta morrida carne que eu também... Não, não. Não, não, não quebra o osso não, putz. O seu corpo não é mais meu. Eu tenho o meu ganho. Exorcista 1. O Enderman de repente apareceu aqui. Ah, ok. Mano, que inferno, velho. Então esse jogo aqui fala da gente trabalhando arduamente para no final a gente só se fuder, né mano? Mas bom jogo, bom jogo. Spring de 2022, primavera 2022. Quando que é isso? É lá pra março.